Música Isso aí galera de Sabadão, estamos aqui na São Paulo para aqui, indo com a França E aí mulher, tudo bem? Tá preparada pro salto? Mais ou menos Conta aí, essa ideia foi sua Assim espero mulher Assim espero E aí, essa ideia foi sua, de colocar nação roubada Seu filho é roubado? Ele tá aí? Ele vai te jogar também? Aí sim Ele já veio uma vez Aí como eu vim agora a São Paulo e Mãe, eu vou te levar pra saltar Então presentão Aí mulher, seu de bola Sua aventura vai começar ali em cima, 12 mil pés Acima dessas movem Mais de 200km por hora Tá preparada? Mais ou menos Até o momento Tá tranquilo? Até o momento, eu quero ver na hora lá Nós chegamos na porta do avião ali Aí, show de bola Então me viu na sua frente, sorria, eu vou ser seu paparazzo da aventura, beleza? Beleza Pera aqui a pouquinho pra gente Ajoe Nos vemos lá em cima, valeu mulher Adoro Vai, 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 vai Vai, vai, vai You make it 21. o flame What's that guys, we're going to go up We're going to go up E aí, bota lá, assistindo o passeio, e a pista aqui de cima, bonita, né, tá ficando alto, dá uma olhadinha lá, olha aqui ó, 5 mil e 10 pés, tem a vida de um caminho aí, né, tá aí, mulher, tem umas casinhas lá, uma caminhada aí, né, beleza? Bora lá pra cima do passeio, cara, mano, ó, 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 ó Tchau 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 E aí mulher Show Conta aí Ai a queda livre Deixa eu pamento aí com você E pode tirar o óculos de salto Ai Me ajuda aqui Vai lá Max Aí conta aí Recomendo né Recomendo minhas duas irmãs que não queriam que eu viesse Eu espero que elas venham experimentar essa emoção Que é show demais Parabéns Luciano, seja bem vinda É o filhão aí pousando Valeu, é nóis, São Paulo pra querido não só vem Fala França Como é que tá tudo bem? Beleza E o filhão como é que tá? Tá beleza Aí chega aí França Diretamente de onde mesmo? Fortaleza Aê, bem vindo a São Paulo pra aqui mesmo Entendeu o treinamento direitinho? É, mais ou menos Bora se divertir? Bora Não fica preocupado se vai acertar ou não, tá? Eu tô com medo e não acertar Ah, vai acertar sim, pode deixar comigo, tá? Uhum Aí, entendeu? Vamos nessa? Bom primeiro salto e aproveita Primeiro, certo E o filhão vai te ajudar? Vai, vai Tomás Linked皇ê Eu vou te dar umaumba Eu vou te dar uma forma Eu vou te dar umalle Clifford Vô te dar uma aventura T List O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL